É um tipo de manutenção que busca avaliar falhas que estão ocultas no equipamento e que não são perceptíveis ao pessoal da operação e da manutenção. Então ele faz isso atuando no sistema de controle, proteção e comando das máquinas. E na MRS a gente tem aplicação desse conceito através da equipe detectiva, que foi uma equipe que foi idealizada em 2013. Essa equipe fica situada no Open 7. São quatro técnicos que rodam em turno e um especialista. Ela surgiu na necessidade da estratégia de manutenção migrar para manutenção centrada em confiabilidade, que tem uma manutenção muito condicional, muito por condição. E a gente viu na equipe detectiva uma oportunidade de ver a condição da locomotiva através de variáveis de processo dos controladores da locomotiva. O fluxo de trabalho que eles atuam é basicamente receber os dados da caixa preta via download, eles analisam esses dados e aí eles geram uma recomendação para as equipes de manutenção atuarem. Os alarmes são salvos pelo registrador da locomotiva, por microprocessadores, e a gente avalia a gravidade dos alarmes, identificando se a locomotiva será direcionada para a oficina, se será apenas uma criação de escopo para ser atendida quando houver oportunidade, ou acionamos o atendimento externo. A locomotiva está apresentando, eles detectaram que ela pode vir a falhar, porém ela não tem direcionamento para a oficina ou uma parada maior. E ela direciona para a gente imediatamente e faz repassando como que a gente deve atuar na locomotiva, o que está acontecendo, qual tipo de defeito está sinalizando. E com isso a gente consegue intervir, ou que seja uma substituição de uma peça, ou que seja identificação mesmo de alguma coisa que está anormal, um ajuste e a gente tenta dar o socorro o mais rápido possível para a gente não perder em produtividade. Tem um processo que é muito importante, que é o recebimento do retorno da pesquisa. Então a manutenção vai lá, executa a pesquisa, faz a manutenção e fala para a gente o que aconteceu naquela locomotiva. Esse feedback é muito importante para a gente conseguir consolidar o conhecimento da equipe e retroalimentar o processo. A detetive faz a análise e repassa para nós a importância da gravidade e a gente vai avaliar essa gravidade junto ao trem, junto ao cenário, junto ao CCO, diretamente com o maquinista. Ou a gente solicita a detetiva fazer o download e fazer análise para agregar na nossa tomada de decisão de retirada da locomotiva do trem, mandar desligar ela ou mandar religar mais uma. As ferramentas que a gente utiliza muito e têm conseguido ganhos muito significativos, positivos. Desde 2013 para cá, muita coisa que foi feita, tanto de nivelamento de conhecimento da equipe, melhoria de processo, melhoria de padronização, melhoria dos dados e automatização, mas a gente tem muito desafio ainda pela frente. Aplicar o mesmo conceito a máquinas de via. Então, esse ano, um pouquinho desde o ano passado, a gente está atuando na questão da esmerilhadora. A gente tem projetos também para automatizar a coleta do download dessas informações que a gente recebe e também de fazer o acompanhamento da locomotiva em tempo real. O objetivo disso tudo é para a gente conseguir reduzir o impacto realmente operacional, reduzir o custo de manutenção e, principalmente, aumentar a confiabilidade dos ativos.